O que é isso? 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 E aí 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 o o o o o o o o Como ele ainda ainda não podia aceitar Pecado dentro da casa Não é caro, sabe? O negócio dele é só dinheiro A peça é só dinheiro Tem dinheiro, tem tudo Maravilha A outra vez ficou um monte de ano aí, depois que eu cavar. A outra vez ficou um monte de ano.